Olá, flores! Se vocês leram o título desse vídeo, vocês já sabem onde estou isso mesmo. Num hotel Minhas Bagunças, Bagunças da Paloma. E eu estou aqui pra fazer um Se Arrume Comigo, porque hoje é um dia muito especial. É a minha estreia no cinema. Eu sou uma atriz agora. Gente, eu tô na Corrida das Blogueiras! E hoje a estreia vai ser no cinema da segunda temporada. E a gente foi trazida aqui pra São Paulo pra poder assistir a estreia no cinema. Junto com 270 fãs e várias pessoas chiques. Diva Depressão, Maíra Medeiros, Lorelay Fox, Blogueirinha Maravilhosa e alguns outros convidados que a gente ainda não sabe quem é. Então, eu decidi fazer esse Se Arrume Comigo pra vocês verem um pouquinho de como tá sendo essa estreia no cinema. Vou mostrar um pouquinho lá pra vocês também. E é isso! Tô muito animada! Aqui não tinha lugar pra gravar. Eu e a Paloma colocamos a mesinha e a cadeira ali na frente da janela pra gravar. Vai ficar top, gente! Ai, minha roupa tá aqui. E, gente, olha, eu vou com essa calça cheia de brilho, com esse sapato, sandália maravilhoso e um top branco lindo! Todas as roupas que eu vou usar hoje, tudo, o top, a calça, a sandália, são da Divina, que é uma loja de pelotas maravilhosa. Vou deixar o contato dela passando por aqui. E, gente, tô muito ansiosa. Para, 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 para! Que o vídeo não pode começar sem fazer um tour do hotel. Gente, o hotel é bem simplesinho, ao contrário do hotel que vocês viram já que eu postei. No vlog indo pra corrida das blogueiras, eu mostrei o hotel que a gente ficou lá no Rio de Janeiro. O hotel de hoje é um pouco mais simples. A gente tá em quarto compartilhado lá. A gente ficou sozinho porque a gente não podia ver as outras competidoras. E eu vou mostrar um pouquinho desse quartinho, que é fofinho, pequenininho, mas a gente só vai ficar uma noite. Então, não importa muito. Olha, gente, a gente entra na porta. E daí tem as duas camas, que já estão na bagunça. Minha bagunça, bagunça da Paloma. Aqui fica um criado mudo, ali fica o outro criado mudo que a gente levou pra lá. Aqui tem uma mesinha, a cadeira que tava aqui e a cadeira que tá lá. Um frigobar, que a gente não vai mexer porque é caríssimo. Isso daqui tá com a longa. TV. Um armariozinho, gente. Don't have nothing. Aí aqui a janela. A gente pôs a mesinha aqui. Ali tem o ar. E aqui estou eu de pijama, gente. Porque eu mereço. E é isso, vamos começar a se arrumar, porque já são 3h30 e 5h30 a gente tá que tá prontíssima. Então tem um trabalhinho aí pela frente. Vamos lá. Então, gente, já estou aqui sentadita pra fazer a maquiagem. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas primeiro eu vou cuidar do rosto. Vou usar o meu tônico da Ruby Rose, que já está acabando. E, gente, eu uso esses eco pads que eu ganhei da minha amiga Iriane. E daí eu só uso eles até pra tirar maquiagem, pra limpar o rosto, tudo. Eu não uso mais algodão. E daí eu vou passar o tônico, que eu acabei de tomar uma ducha e limpar o rosto. E o tônico vai dar uma de dado, uma regulada no pH, pra pele ficar assim, bonita. Nossa, estourou. Olha, fez um furo na minha vitamina C. Vou usar a vitamina C que eu uso, que é essa da Profuso. Eu passo aqui, concentro na área dos olhos e espalho o restante. Eu não sei nem por onde eu pego, que tem um furo aqui. Gente, eu trouxe meu salvador de vidas, meu porquinho. Pra secar a cara. Ele acende. Acende. Aí, gente, agora eu vou vir com o meu hidratante. Eu tô usando o Mineral 89. Tô esperando ele acabar, porque ele é um hidratante, assim, muito levinho. E eu quero comprar um hidratante mais potente, porque não tá dando conta do meu rosto esse hidratante. Aí a gente vem com o porquinho de novo. Pra se maquiar mais rápido pra amiga. Pra eu desce maquiar também. Porque aqui, as duas tem que gravar e só tem uma janela com luz. Porque o quarto é muito escuro. Bota escuro nisso. Eu jurava que essas peles iam quebrar na viagem. Não quebrou. Gente, agora eu vou passar o primer. Eu tô usando esse daqui da L'Oreal. Que é o Revitalift Blur Mágico. Que é aquele que eu comprei pra usar na minha mãe. E acabei pegando pra mim, porque ele era muito bom. Vou ser assim. Gente, eu vou passar uma coisa muito incrível. Eu vou passar esse iluminador líquido da Avon. Esse daqui é o Rosé. E eu vou passar antes da base pra minha pele ficar muito glow. Muito linda. Só um pouquinho. Porque a última vez que eu passei eu exagerei. Oi, menines. Oi, meninas. Esse iluminador tem história, viu? Por isso que eu não tô vivendo, mas eu tô mergulhada no óleo. Gente, até que eu não fiquei tão surfista prateado quanto eu pretendia. Gostei. Ficou sutil. Taca mais. Taca mais. Não tá do jeito que eu queria. Ai, já passei na sobrancelha. E aí? Já comecei a errar. Gente, ó. Iluminador passado. Agora a gente vai de base. O iluminador deixou... Minha espinha muito bem iluminada. Foi isso que ele fez. Agora a gente vai de base. Eu trouxe várias bases aqui, mas eu decidi usar a base. Que vocês me pediram muito e eu esqueci de fazer resenha. Esqueci, gente. Admito. Da nossa querida Mari Maria. Eu esqueci de fazer a resenha. Eu sei que vocês estavam esperando. E agora eu já falo o que eu acho dela. A minha cor é a beige claro 1. E, gente. Por incrível que eu pareça, eu gostei. Eu comprei ela pronta pra falar mal. O Vitor via a resenha do pessoal falando mal. Eu falava, bicho, Tava, você jogou dinheiro fora. E não. A cor dela deu certinho pra mim. É um negócio assim, absurdo. Aí, gente. Vamos pro corretivo. Eu tô usando o corretivo Natura Aquarela. A minha cor é a Claro 20. A mais clara. Ah, eu tô fazendo aquela pele que vocês já estão acostumados. Mas é a pele que eu sei que dá certo. Então, vocês já me viram fazer essa pele 50 mil vezes? A gente tem que ir garantindo que a gente sabe. Agora, gente. Pra selar esse corretivo abaixo dos olhos. Eu vou usar o pó milagroso da Bruna Malheiro. Gente, eu amo esse pó. Ai, vocês só veem eu usando ele. É isso mesmo. Eu só trouxe produtinhos que eu amo. Porque aí eu tenho certeza que a make vai ficar linda, né, gente? Porque eu vou estar no cinema. Você tem noção? Que a minha cabeça na tela de cinema vai ser maior que eu inteira. É isso. Agora, gente. Pra sentar o resto do rosto, eu uso o pó transluso da Playboy. Que eu gosto muito. Não usem muito porque ele dá uma estouradinha no flash se você abusar. Mas, tipo, eu gosto muito dele porque eu acho ele super fininho. Aí, gente, vou usar o pó de contorno da Dylos. Ele tá quebrado. Ah! Não, ele quebrou mais. Ele tava quebrado só a pontinha. Ele terminou de quebrar. Ok. Dias melhores virão. Espero. Alô, marcas. Mandem o pó de contorno pra tábua. Acho que vocês deviam ir assim. Ai, eu sei o lado. Vocês não acham que ela devia ir com o cabelo assim hoje? Olha, gente. O penteado é conceitual. Ela tá tão bonita. Entendeu? O conceito. Vocês têm que segurar no conceito. Entendeu? Isso aí, meninas. A blogueira no Brasil não é levada a sério. E eu tô olhando pra cá. Ele está olhando pra cá. Nem parece que grava vídeo. Nem parece, gente. Eu vou tacar contorno porque o contorno em pó vai sumindo durante a noite. Então, vou tacar contorno pra garantir que o contorno fique. Vocês acham que vida de blogueira é fácil, gente? Olha lá. Eu acordei 5 horas da manhã pra vir. Acordei nada. Eu tô acordada desde as 7 da noite de ontem. Peguei coisas 5 horas da manhã. E agora, às 5 da manhã, eu tenho o voo de novo. Mas de blogueira não é fácil. Vamos de blush. Meu blush preferido. O blush cor Persego, da Avon. Eu amo esse blush. Ele já tem um furo no meio. Ai, muito linda. Adoro a minha câmera, que ela fica virando de ponta cabeça sozinha. Gente, sempre que vocês forem fazer muito tempo e demorar muito tempo pro evento, mas vocês têm que fazer a maquiagem antes, exagerem tudo. Porque com o tempo, o pó vai saindo. Não sei se tá certo. A Paloma é maquiadora daqui do meu lado. Ela não falou nada. Então, talvez a dica funcione. Não, tá certo, gente. Eu não consigo chegar até aí, mas tá certo, gente. Tá certo. Olha lá, gente. Ó. Tá correto. Arrasei na dica. E se tiver como levar uma aguinha termal, melhor ainda. Falando em água termal, chegou a hora. Eu vou usar a Perfect Glow, da Ruby Rose. Que tá vazando. Nossa, minhas coisas tá tudo quebrada. E isso daqui, gente, é muito bom. Cheira pêssego também. E ela fica linda no rosto. Ela tem uns glitter, mas ela não fica feia. E isso daqui é pêssego. Gente, isso daqui é muito bom por esse motivo. Você consegue secar tudo muito mais rápido. Olha essa pele, olha. Ai, que linda. Dei, você chega muito perto. Não chega muito perto. A gente vê assim de longe. Olha que linda a pele. Aí agora eu vou fazer a minha sobrancelha com a pastinha da Avon. A minha cor é a Castelho Escuro. E mesmo assim fica claro. Mas fica bonito. Não fica ruim. Agora, gente, pra corrigir a sobrancelha que eu dei umas erradinhas, eu vou usar essa pastinha corretiva da Vult. Bem velhinha, tá cheia de glitter. Pra pôr glitter na minha sobrancelha, é claro. Com o pincel cheio de glitter também. Ai, tá maravilhoso aqui. Gente, hora do iluminador. Minha hora preferida. Eu tava dizendo que você já não passou o iluminador. Passei, a gente passa mais. Vou usar o iluminador da Bruna Malheiros, que é tipo o meu iluminador da vida. Ele é tipo o iluminador mais iluminador que eu tenho e já usei. Gente, eu tô cheia de glitter. Por causa do vídeo que eu gravei, o challenge da Corrida das Blogueiras. Que eu me enchi de glitter. É, a Corrida das Blogueiras. Gente, eu tava cheia de glitter. Aí ficou tudo nos meus pincel. Vocês já foram lá ver o challenge da Tabata, gente? Gente, vamos ver o challenge. Pelo amor de Deus, que menina é essa? Deu trabalho, tá? Ai, a pele tá feita. Agora só falta o olho, que eu não sei. Bully eu vou fazer o que eu vou fazer. Mas eu trouxe algumas opções. Pra fazer o olho, eu vou colocar mais um pouquinho de pó, gente. Só pra eu colocar o som aqui debaixo do olho. Só pra eu ter certeza que eu não vou meio cagar inteira. E depois a gente tira e passa mais iluminador. A gente trouxe essa paletinha da Ruby Rose. Porque ela tem um marronzinho que eu gosto de usar ele, tipo, pra fazer uma base. Que é esse marronzinho aqui. Eu acho ele muito lindo. Então eu vou usar ele só pra fazer uma base. Enquanto eu penso no que que eu vou fazer. Gente, vou ver o que que eu faço com a paleta da Bruna Tavares aqui. Que ela tem um marrom. Eu acho que eu vou trabalhar essas três cores aqui. Não sei como. E talvez usar essa cor aqui do meio. Que ela é bem bonita. Ela é bem dourada. Vocês podem ver que eu não sei o que eu vou fazer. Vou pegar primeiro esse marrom aqui do canto. Inclusive, gente. Eu não falei quando eu testei essa paleta aqui no canal. Mas eu acho que este marrom que vem na paleta da Bruna Tavares. Mancha pra um caramba. Então tem que tomar muito cuidado na hora que você for depositar ele na tua pálpebra. Porque ele mancha muito. Tá, gente. Agora eu vou usar esse... Esse... Coisa aqui. Que não é um preto. Vamos começar por aí. Eu acho que ele é tipo um vinho muito, 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 muito escuro. Mas preto não é. Ó, esse preto aqui também mancha, tá? Só queria dizer. Nunca consigo esfumar essas sombras escuras. Ai, gente. Nem falei. Tô usando a sombra do meio. Tá? A gente tá aqui batendo papo. Daí eu nem falo. Mas acho que eu vou pôr um glitter que eu trouxe glitter. Talvez um glitter dourado por cima dessa. Vou te mostrar uma coisa aqui de glitter. Se você quer glitter. Ai, que linda. Olha esse aqui. Ai, eu quero, tá? Gostei desse aqui. Vai combinar. E não precisa passar nada por baixo. Só pegar com o mincel? Só pegar com o mincel. Ai, eu gosto de amigas assim que dividem o quarto com a gente. Amei, produção. Tá? De parabéns, Dia. Me colocou junto com a pessoa certa. Gente, olha a paleta que ela me emprestou. Ai, meu Deus. Você é muito linda. Tem como eu usar todas as cores. Olha. Eu vou fazer swatch dos três dourados que eu gostei. Ai, eu vou fazer swatch de alguns. Calma. Calma. A blogueira tá indecisa. Ó. Esses glitters. Tá focando, meninas? Olha esse aqui. Gente, tô babada. Primeira mão. Nem no meu canal apareceu ainda, viu? Olha. Testando produtos que a Paloma não mostrou. Eu acho que eu vou usar essa aqui. Porque ela é a mais dourada. No swatch, ela ficou tipo mais acesa que as outras. Uh! Era glitter que você queria ir em arroba. Alô, Miss Roseta. Te parabéns. Olha isso. Nossa! Eu ainda vou esfumar isso aqui, tá? Não vai ficar assim. Ai, gente, tem um amigo igual a Paloma. Pessoa perfeita. Olha essa paleta. Gente, não sei lidar. Tá? Tá incrível. É isso. Ai, gente, rasei. Olha que olho. Ah! Agora eu vou fazer a parte de baixo. Gente, mesma ordem que a gente fez em cima. Sombrinha da Ruby Rose. Aqui embaixo, assim. Só pra dar uma base. Agora a gente vem com a sombra escura da Bruna Tavares aqui. Com um pincelzinho bem pequenininho que ele vai encaixar melhor debaixo do olho. Caneta cat delineadora da Dylos. Vou fazer um delineado só pro glitter não atrapalhar na hora de colar os cílios postiços. Muita calma nessa hora. Olha! Acende pra nós ver. Olha! E nós aqui sofrendo. É isso, gente. Consegui. Nem me borrei. Agora eu vou passar um rímel. Colar os cílios e tamo pronto. Amiga, tô pronta, amiga! Ai, gente. Não estou contente com o meu cabelo. Vamos deixar avisado já. Não tô feliz. Amiga, eu tenho tipo 50 toneladas de grampo. Você não quer fazer o cabelo... Enrolar os cachos? É, pelo menos de cima. Ó, tá aqui em algum bolso. Você vira. E é isso, gente! Eu vou colar os cílios postiços aqui fora pra Paloma começar a se arrumar. Beleza, beleza. Já volto. Olha quem tá prontíssima com cabelo de red carpet, joias da Carla Oliveira Brand. Tô arrasando. E tem a Paloma. Não estou pronta de pijama. O carro já chegou. Ela tá toda atrasada, gente. Que dó. Ai, roubei essa bolsinha da Paloma também. Ah! Combinou com o meu look. Ela trouxe uma branca e uma preta, então eu peguei a branca pra usar, porque eu tava sem bolsa. Gente, chegamos no shopping. Explui o Ego, porque ele tinha excluído. Olha essa drag maravilhosa. Olha toda ela. Gente, olha isso aqui. A gente tem nosso próprio segurança. Eu tô muito chique. Vai aparecer no blog de gente famosa, moço. A gente ainda não é, mas um dia a gente chegar lá. Um dia chegamos. Um dia chegou. Gente, olha o tamanho da cauda dessa drag maravilhosa. Ela vai andar pra sempre vai ter cauda. Sim, tem que ser assim pra dar o nome, né? Exatamente. Eu tô gravando tudo de cabeça pra parte. Eu também. Coas de hadas de famosos, ó. Pia, Li, maravilhoso. Edu, Lorela e Maíra. Só gente incrível. Ai, meu Deus. Que oportunidade maravilhosa. Eu tô tão feliz. Ai, meu Deus, gente. Vamos de onde é que? Esse momento é muito nosso. Ai, meu Deus. Eu não tenho nem o que dizer. Gente, é vlog do vlog aqui. É vlog do vlog, ó. Não sei nem pra que câmera eu olho. Olha pro meio, olha pro meio. Olha pro meio. É a vesga nos dois. Vocês estão preparados pra dividir uma tela de cinema, tipo assim, com artistas de Hollywood? Imagina quem já apareceu nessa tela. Tipo, todo o elenco dos Vingadores e nós. Ai, que auge. Ai, que auge. A gente tá aqui esperando pra poder subir, né? Pro shopping, pra galera não ver a gente. É. E eu tô aqui num... Segredo. Top secret. Top secret. E eu tô aqui num auge de ansiedade. O que tá assim? Meu coração tá aqui na garganta, gente. A menina colou os cílios postiços aqui no estacionamento. Eu colei os cílios postiços aqui, ó. Se descolar, você que me viu aqui... Gente, eu não fiz contorno no nariz. Mas não tá aparecendo. Gente, olha como é o encontro de blogueiras. Todos fazendo vlogs e mexendo no celular. Olha quantos vlogs acontecendo ao mesmo tempo. Gente, estamos entrando pra sala das influenciadoras. Tá preparada, gente? Vocês estão preparadas? Preparadas. Preparadas. E subimos o degrau e agora a gente vai descer o degrau. Estamos todos aqui esperando. A gente vai entrar já já. A Lina é do meio. A Lina é do meio. A gente já tá no cinema, Paloma. A gente já tá no cinema, gente. Olha o tamanho da tela. Eu gostaria muito de agradecer a Dona Tim, que tá com a gente sempre, em todos os projetos. Gostaria de agradecer a Dona Avon também, que entrou agora com a gente. A Dona Marca de Maquiagem. Também. Gostaria de agradecer a Dona Leroy Merlin também, que tá nesse projeto incrível. E um agradecimento especial à Dona Avon, que trouxe as oito blogueiras. O elenco, né, aqui pra São Paulo. Cadê o... Esse é o casting da oitava temporada. Foi uai. Ela fez mais! Foi excelente! Então eu gostaria muito de agradecer a essas marcas que estão com a gente. Que a gente sabe que ultrapassa o relacionamento profissional e vira uma amizade. Então muito obrigado mesmo. Muito obrigado por vocês terem vindo. A gente conta muito com os stories de vocês. É porque a gente já chamou vocês por causa dos stories. É bem isso mesmo, eu tô brincando. Vocês são muito queridos. Eu tenho certeza que a gente lembrou de convidar vocês. É porque vocês marcaram a nossa vida de alguma forma. Vocês queriam falar alguma coisa? Gente, me marca nas fotos. Não, eu queria falar que de verdade, acho que nesse meio de influenciadores, a gente aprendeu que a gente conta um com o outro pra crescer. Fazendo collab ou apoiando eventos, apoiando os nossos projetos. É muito legal ter tanta gente aqui. E a gente tá apoiando uns aos outros. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Não mais, aproveitem que a temporada tá incrível. Eu rio! Eu ia fazer a minha espécie de palma, mas enfim. Eu tô ansiosa pra assistir o negócio. Eu também tô ansiosa, vamos aí. Valeu aí quem tá aqui, vocês são maravilhosos. Eu tô amando, porque é sala de cinema mais tipo diversa, né. Tem gótica, patricinhas, cordas magras, fitness, bailarinas, drag. Gente, é um grande circo, né, gente? A gente vai assustar o chapinho adorado inteiro. E por favor, me marque nas fotos. Oi, meninas. Tô do pão? Gente... Eu não quero falar. Nossa senhora! Ah, vai começar! Vamos rodar essa porra! Vamos! Meu Deus, começou! Meu nome é Tabata Cusiel, eu tenho 22 anos e eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E o que eu vim fazer aqui? Oh, eu vim ganhar. Pensei que eu ia ser a única de cabelo colorido. Eu me inscrevi no Corrida das Blogueiras Porque eu vi como uma chance De ser a porta de entrada Tanto pra mim quanto pras outras meninas De ter um pontapé na carreira de blogueira Profissionalizar isso que a gente já faz no nosso dia a dia Meu maior desafio é Me manter calma Eu sou uma pessoa que as coisas começam a dar errado E eu começo a ficar muito nervosa Mas daí eu tenho que manter a calma e voltar E me centrar, porque daí eu sei que eu consigo Gente, final do episódio Final do episódio, gente, como vocês estão se sentindo? Ai, eu tô assim, bela Por que nervosa? Não tá pronta pra ser famosa Gente Ai, gente Eu tô muito, tô em choque Meu Deus, meu Deus Vocês gostaram? Contem aqui pra mim Usem a hashtag, torçam muito, gente Tá incrível Torça pela gente Cortaram, mas a gente tava A gente tava dançando A gente dançou Acordava, então vamos dançar aqui Segura Segura A gente tá entrando, gente A gente tá entrando A gente tá entrando, gente 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 Gente, é isso Eu estreiei no cinema Aparecendo uma tela de cinema maravilhosa Aqui com o meu carregadorzinho Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio Torçam muito, muito, muito Muito por mim E ai, não sei Eu só tô feliz Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando Porque vocês são maravilhosos E eu só estou aqui por causa de vocês E eu só vou ganhar isso Se vocês me ajudarem Então muito, muito, muito obrigada Vocês são incríveis e até o próximo vídeo